Fala aí! Pessoal, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal, quase que eu caí aqui. Eu e a Carol estamos aqui pra apresentar essa casa aqui pro pessoal. Tu acha que eles vão gostar? Carolina? Ah, vão. E a localização? O que que tu me diz? Ih, é top demais! É show de bola? É show! É maravilhosa? É linda demais? É! São muitos adjetivos que a gente até esquece, né? Que é muito adjetivo, né? Eu acho que é adjetivo, né? Nem sei, porque eu nem sei muito bem português, sei nem o que que eu tô falando aqui. Mas galera, espero que vocês gostem desse tour, porque a gente tá começando de volta, né? Esse tourzinho, vocês comigo, eu com vocês, e daquele jeitinho que o pessoal pediu bastante, daí a gente resolveu acatar, né Carol? É isso, né? É isso aí. Então, galera, ó, detalhes dessa casa aqui, ó. Ó, pô, pensa nessa janelão de canto bonito demais, o que que tu achou, Carol? É top! Ó, pensa num acabamento top, né? É top! Dessas casas aqui, olha, vou falar um negócio pra vocês. Ó, me surpreendeu, tá? Todos os detalhes, porque olha só o janelão que foi colocado aqui, ó. Então, dá uma luminosidade pro ambiente. Olha só aqui, ó, o que que foi colocado aqui, ó, na parte da frente da casa. Por exemplo, foi tudo plantado grama, como vocês podem ver, foi colocado essas folhagens bonitas. Olha só, esse ripado aqui que foi feito. Então, assim, ó, e pensa na localização dessas casas, né? Fica bem pertinho da Vodiva, né? Fica pertinho da Vodiva. É, pertinho da Vodiva, pra quem não conhece minha mãe, né? Vó da Carol, né? Então, vocês vão morar bem pertinho dela. É isso que importa, né, Carol? Aí pode ir até ela tomar um cafezinho, né? É, quem sabe encontre o Mike também, né? É, na Vodiva, tomar um cafezinho com a Vodiva. Ô, será que ela assiste nossos vídeos aqui, né? Assiste todos! Todos, não perde um! É, então, galera, ó, os detalhes, então, foi tudo colocado pingadeira lá em cima, como vocês podem ver, pra não deixar os riscos, né, na parte de telhado. Então, pra não necessitar de tanta manutenção, porque senão tem que ficar pintando, tem que ficar lavando, né? Então, isso é bastante importante. Foi deixada uma varandinha aqui na frente, ó. Meu Deus do céu, eu tô apaixonado por esse janelão bonito demais. E aqui, ó, a gente já entra na parte da sala, tá? Então, aqui, ó, a gente tá na parte da sala, então é uma sala bem espaçosa. Então, aqui, vocês conseguem colocar sofá de vocês, vocês conseguem botar o rack da TV, aquela TV bonitona. E, ó, uma das coisas que eu gosto bastante, pessoal, que eu não sei vocês que me acompanham aqui, mas o que vocês acham, por exemplo, desse janelão, pra dar essa luminosidade, né, no ambiente, né? Então, eu quero saber de vocês se vocês preferem com janelão ou preferem só uma janela menorzinha, pequenininha. Então, coloca aqui embaixo nos comentários. E, ó, pé direito alto também, pra quê? Pra deixar um pouquinho mais fresco a nossa vida, né, Carol? Isso aí, porque o calor aqui... Porque, eu vou falar um negócio pra vocês. Aqui, quando é frio, é frio demais. Mas, quando é quente, é quente demais. Não tem meio termo, né, Carol? Não. Ó, gente do céu, às vezes eu fico até meio indignado, porque, olha, olha, esse inverno eu já tô começando a sofrer agora, já. Como é que tu tá? Ih, gordinho sofre, né? Então, prefere inverno, né? Com certeza. É, eu já sou um gordinho, que prefiro verão, vocês acreditam? Eu não gosto de inverno. Ó, e aqui, galera, a gente tem a parte da cozinha, tá? Então, aqui foi colocado a parte de pia. Aqui, depois, vocês podem colocar a parte de bancada de vocês. Aqui dá pra colocar uma geladeira. Então, dá pra ter um espaço bem legal, bem legal mesmo. E, ó, fica com nós até o final do vídeo, porque depois eu vou mostrar o espaço de terreno dessa casa aqui. Ó, de verdade, tá? Pensa num espaço top. E aqui, a gente tem a parte de janela, né? A janela da cozinha. E como vocês podem ver também, ó, a gente tem, ó, todo o revestimento da cozinha, ó, tudo com fuga de milímetro, né? Pra quem sabe, isso dá muito mais trabalho do que o piso comum, né? O convencional. Então, assim, ó, por isso que eu digo, ó, que essa casa tá linda, maravilhosa, bonita demais. E aqui, ó, a gente tem a parte de banheiro. Como vocês podem ver, aqui é um revestimento também muito bonito, né? Que dá esse contraste. Porque imagina, colocar tudo branco, não ficaria legal, né, Carol? Não, eu prefiro assim. É, então assim, ó, foi colocado um piso branco, que eu particularmente gosto bastante, né? Porque daí dá pra limpar bem, né? Aí não dá pra ver aquela sujeira assim, né? E quando tem sujeira, tu já limpa, né? Então, eu particularmente gosto bastante pras áreas de banheiro, piso branco. Mas também gosto quando tem o revestimento, por exemplo, aqui, ó, dando aquele charmezinho, né? Então, pé direito alto também, né? E agora vamos pra parte dos quartos. Aqui, ó, a gente tem o primeiro quarto, né? Como vocês podem ver, um tamanho bem bom. E, ó, a gente já mostrou o piso? Aham. Carolina, tu tem que me ajudar, porque às vezes eu acabo esquecendo, porque eu falo demais, né? Eu falo demais e acabo esquecendo. Daí tu tem que, ó, dar uma olhada ali, fechou? Fechou, então dá uma olhada aí. Então, ó, galera, aqui, ó, também, toda a parte de piso com fuga de um milímetro também pra, ó... E eu gostei bastante desse piso rajado, né? Tu gosta desse tipo de piso rajado, Carol? Eu gosto, mas pra mim eu queria o branco. Todo branco? Todo branco. Tu prefere todo branco? Jura? Todo branco. Mas por quê? Por quê? Sim, porque eu acho mais bonito. Ué? Ah, eu particularmente gosto mais do rajado, tá, pessoal? Porque eu acho que piso todo branco, assim, eu acho que fica muito hospital. Mas é a minha opinião. A Carol já prefere tudo branquinho, né? Eu acho que esse piso também rajado é um piso que combina muito com os móveis, né, da casa. Então, é muito mais tranquilo, tá? E, ó, aqui a gente tem uma janela com quatro folhas. Aqui a gente tem a soleira em granito também. E, ó, a vista. Ó lá as vaquinhas, Carol. Ó lá as vaquinhas. Hã? Meu Deus! Ó, galera. Por isso que eu falo pra vocês que a gente vive numa região abençoada, né? Isso aqui, se fosse lá na Europa, todo mundo... Ai, meu Deus, que lindo. Aí, como é no Brasil, às vezes, ah, não, interior... Não, eu já acho diferente. Eu acho que fica bonito demais. A localização. Aí tem vaquinha. Tem bastante verde. Porque, geralmente, o pessoal vai pra Europa, né, pra ver esses verdes tudo, essas montanhas verdes. E aqui a gente tem tudo, né? Isso aí. E a gente esquece, né? Ô, Carolina, como é que tu se sente morar onde o pessoal passa férias? Eu adoro. Tu adora? É? Então, galera, é como a gente costuma dizer, né? Então, a gente vive numa região muito boa, muito abençoada. E, ó, aqui a gente tem o espaço, né, de quarto, como vocês podem ver também. A parte de acabamento, é tudo com massa, né? Como todos os cômodos, a parte de piso também. Depois eu vou mostrar pra vocês o espaço de terreno que a gente tem aqui. Mas, como eu costumo dizer pra vocês, aqui na nossa região é uma região muito tranquila, muito sossegada. Então, aqui a gente tem o banheiro, né, do quarto, que seria a suíte. Então, aqui depois, fecha com box, né? Quem comprar aqui, fecha com box. Também, eu gostei bastante desse revestimento aqui, dando esse charmezinho. E aqui, ó, no banheiro, até uma coisa legal, ó, foi colocado uma porta de correr pra otimizar espaço, tá? Eu gosto bastante das portas de correr nos ambientes que dá pra colocar. Eu sempre aconselho, tá, pessoal? Por quê? Porque economiza um espaço muito legal, muito da hora, né? E tu, Carol? Tu gosta de porta de correr? Eu gosto. É? Uhum. Então, tá bom. E aqui, a gente tem também a porta, né, da parte da sala, onde dá pra parte de fora do terreno, tá? Então, vamos aqui, ó, vamos aqui dar uma olhada. A gente tem a passagem de carro aqui na lateral, tá, galera? Então, aqui, ó, é um espaço bem bom pra você passar. Dá pra fazer a garagem de vocês aqui na lateral, sem problema nenhum. Só que deixa eu mostrar aqui, ó, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é grande esse terreno aqui, ó. Porque, ó, ó, de tão grande que é, galera, é meio demorado pra chegar, ó, de tão grande que é, galera, é meio demorado pra chegar. E aí, tem que fazer aqui, dá pra fazer área de festa e aqui, ó, dá pra fazer área de festa, dá pra fazer horta, dá pra fazer piscina, dá pra fazer tudo aqui atrás. Porque, gente, tem um espaço muito grande de terreno. Às vezes o pessoal olha os nossos vídeos aqui, né, Carol? E fala, ah, meu Deus, como o espaço de terreno é grande e tal. E às vezes o terreno ainda é muito menor que esse aqui, né? É verdade. Então imagina o que eles vão falar desse aqui, né? É gigante, né? É gigante esse terreno aqui. Então dá pra fazer muita coisa, a gente tem muita ideia, né? Porque a gente é meio metido nessas coisas assim de ficar olhando vídeo. Tu também fica olhando vídeo na internet? Fico, pior que eu fico. De construção, de casa. Eu olho bastante. É? É, galera. Eu também. Então achei mais uma viciada. Porque eu também fico olhando essas coisas, Jesus do céu. Oh, e tu gosta daqueles vídeos dos indianos construindo casa, não? Os indianozinhos, não? Eu assisto, eu assisto. Oh, meu Deus, isso é um negócio que vicia demais, né, galera? Quem acompanha a gente aqui também assiste esses vídeos dos indianos lá, fazendo as casinhas e coisas aradas. Oh, eu fico de cara, tá? Porque eles começam a cavar e não sei o que. Porque de repente vai ver, tem um casão lá e, meu Deus do céu, olha, vou falar um negócio para vocês, tá? Eu fico de cara, às vezes, com esses negócios de internet, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado dessa casa. Coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, que a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!